Esse aqui é o couro do que que você falou, do porco? Esse é o couro da porca que nós matou. Mataram a porca aqui. Eu vi o freezer dele cheio de carne. Eita, Daniela. Vamos fazer a famosa pururuca. Famosa pururuca. Aron, e aqui você põe pra secar ou? É, eu passei sal nela. E agora tem que deixar ela no sol. Aqui você pode ver, tem que estar a marca do fogo. Eu coloco um foguinho aqui pra esquentar um pouco. Pra ela perder mais umidade, mais rápido. Pra ficar o quanto mais seco, ficar melhor. Melhor. Poxa, aqui. Depois é só jogar na gordura quente que ela... É coisa que só tem no sítio, né Aron? É, que é da roça. Só da roça mesmo, na cidade você nunca... É, né? Nunca você vai ver isso na cidade, gente. Coisa da roça. Hum, tá com gostinho de sal mesmo. É, ela tá bem salgadinha. Quanto mais sal aqui, mais ela desidrata, né? Pronto, agora é só? Só esperar secar. Esperar. Faz quantos dias, Aron, que o senhor tá fazendo isso? Quatro dias já. Quatro dias já? Sempre um dia de bastante sol, né? É, ela vai curando, né? Ela fica bem sequinha. Depois que fica sequinha... Aí é só. Só comer. Desci aqui na parte de baixo do sítio, onde o Salomão faz as roças, ó. Faz a plantação dele. Ele tá arando a terra com a mula. Olha. Olha. Uma hora dessa amulinha ajuda, hein, Aron. É, o Salomão. Cansou já? Aqui. Isso daqui achou tudo aí, Salomão. Tava aí. Essas abóboras? É. Olha, tá grande, hein? É. Essa é a famosa vaia. Não esqueça o nome dessa mula nunca. Olha. Não gosta, não. Acordou cedo hoje, Salomão? Era seis horas, né? Seis horas. Seis horas. Eu vi você acordando lá, vai. Ah, eu vou cedo que depois... Só meio período hoje. Só meio período hoje, né? É o último dia do ano. O patrão não gosta de trabalhar, vai. Salomão, vai plantar o que aqui? Ainda não sei, hein? Não sabe. Essas couves aqui, aquelas couves... É. Aquelas couves lá ainda? Meu, eu vim aqui há... Quanto tempo, Salomão? Foi em setembro do ano passado, né? As couves estão aqui até hoje. Mais de ano. Colheu muita couve aí, hein? Colheu muita. E ainda tá... Tá boa ainda, né? Isso ainda vai. Olha aí. Ainda vai plantar outra, né? Tem mais abóbora aqui, Salomão? Tem. Já alimentou os porcos já? Já. Ah, tem. No sítio tem que começar cedo, né? É. Senão, caba no... É que faz mais de dois meses que eu não trabalho aqui. Ah, é, Salomão? Tinha deixado um pouco de lado. É, tava cuidando de outra coisa por aí. Mas você falou também que foi por conta de chuva, né? Parou. Não tinha água também. Não tinha água, né? Sim. Agora voltou a água, volta à vontade. Agora voltou. E agora vai chover bastante. Tomara, né? É. E as roças aí, tá bonita, hein, Salomão? É, agora foi. Olha aí. Tudo só, Salomão. Não tem cana ali, né? Tem cana ali. É, tô vendo. É cana ali e só. Pode pra lá. Eeeh. Não desanimou ainda não. De tudo não. De tudo não, né? Não. Ainda tá... Tem fé ainda. A fé nunca perde, né, Salomão? É, o último que perde. Ah, vai comendo milho. É. Tá pondo gasolina. Tá pondo gasolina aqui no... No Tobá tá vivo dele. E ela tá bonita, essa mula, hein? Tá. Tem que cansar ela e montar nela. É. Deixa o paro em cima. Ela não deixa montar, não, Salomão? Então esse vai ser um vídeo pro próximo dia aí, pra nós tentar montar nessa mula aí. É, mano. Vamos pagar isso aí, tudo, hein? Fora sementes. Semente. E Salomão, agora insumo pra plantar tá um absurdo de caro pra lá. Aqui tá caro também? Meu, um saco de adubo 10, 10 ou 25, 15 lá, de 50 quilos, Salomão, tá 300 pau, pô. É, né? Como é que o cara vai aguentar? Não aguenta. Não aguenta? E se o cara te for dono de terra, ainda dá pra brigar um pouco. Agora, se o cara for pagar renda, o cara não aguenta, não. Eu sei porque eu quando tava comprando um monte de adubo aí, eu fazia dinheiro, mas só que também... Gastava, né, Salomão? Gastava. Vai passar mais, Salomão? Parou. Não vou passar, hein. Vamos lá. Vou passar o... Inventar uns canteiros, né? Vai fazer uns canteiros também, Salomão? É. Aqui, Salomão, você passou quantas vezes aqui? Cinco vezes também. Eita, foi e voltou um monte de vezes. Mas fofou bem a terra, hein, Salomão? Aí. Em São Paulo, nós trabalhamos com o Tobata. Aqui, ó. Arando com a mula. Opa. Agora vai trocar o equipamento, Salomão? Tirou o disquinho ali, posso ver aquele disco ali, Salomão? É o mais bruto. Ah, põe o maior. É. Ela não dá com esse não, né, Salomão? Às vezes. Deixa eu ver o tamanho um do outro aí. Esse faz o canteiro. É. Esse é a terra. Tem o maior aqui, Salomão? É. Esse é pra chapiar. Esse é pra quê? Pra alisar o terreno. Alisar o terreno? É tipo pra carpinar, né, Salomão? É. Aqui, pessoal, ó. Tem todos os equipamentos, hein, Salomão? O que não falta aqui é equipamento pra trabalhar e a coragem. É, a coragem tá faltando. A coragem tá faltando, Salomão? É. Aí você regula aí, Salomão, o tamanho, a altura do canteiro. É. E também é bom fazer, não é bom fazer raso, né, pra não judiar muito da mula, né? É. Coitado. Vai, mula. Agora é a hora que não pode errar. Não pode errar. Onde isso aqui tava no mato puro ali, você tá? Tava no mato puro? Onde tava? É muito duro de onde pra hoje. Onde tá? Certo, não. Não. Ok, não é? Não. Certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A terra está fofinha, Salomão. Tchau. 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 Ela passa beirando os milhos e quer parar para fazer uma boquinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.